Olá, olá! Aqui é o Sérgio Borges e este é mais um vídeo do Guia em São Paulo, um canal que fala sobre São Paulo e as coisas de São Paulo. E hoje uma dica rápida para quem quer ir para o estádio do Morumbi ou Morumbis agora de metrô. Eu estou partindo aqui da estação República do metrô, fica na linha vermelha, mas agora essa estação também dá acesso à linha amarela. Então eu vou explicar para vocês aqui atrás, nós temos um mapa aí, eu vou falar para vocês se vocês vierem, por exemplo, da linha azul, o que vocês terão que fazer para chegar no estádio, se vocês já estiverem na linha vermelha também, e na linha amarela vai ser mais fácil ainda. Ali, ao fundo, vamos mostrar lá, lá ao fundo nós temos a entrada aqui da linha amarela, perdão, para Vila Sônia. Estão dando continuidade. Então eu estou aqui na República. Você consegue chegar aqui na República, se você estiver na linha azul, que é aquela que é do Jabaquara ou do Curuvi, você desce na Praça da Sé e você pega sentido Palmeiras Barra Funda e desce na República. Aí você está na linha vermelha da República e faz uma baldeação fácil para a linha amarela, que é a que leva para o estádio do Morumbi. Então vocês vão ver que o trajeto é bem rápido. Eu partindo aqui da República, eu acredito que nem 10 minutos tem. Chega lá, nós fazemos uma pequena caminhada e estamos na frente do estádio. Hoje é sábado, então é óbvio que eu vou pegar tudo mais tranquilo num dia de jogo, isso tende a ser muito mais cheio. Vamos lá? Ah! Se você é novo no canal, se inscreva. Aqui eu falo sobre São Paulo e as coisas de São Paulo. Deixe o seu curtir ao final do vídeo, se gostar do conteúdo. Então o que eu falei, linha vermelha, né? Então se você veio lá da linha azul, você desce na Sé, uma, duas, está na República. A República faz baldeação para a linha amarela. Na linha amarela, então nós estamos aqui, fizemos a baldeação, República, na República, nós vamos sentido São Paulo Morumbi, já está aqui até o nome. Precisa alterar aí agora, precisa ser Morumbi, né? Então nós teremos República, Indianópolis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava é a estação. Deve ser isso aí mesmo. Deve dar uns 10 minutos, é bem rápido o trajeto, né? Vamos começar. Agora são, ó, o relógio está marcando quase cinco para as quatro. Como eu iniciei o vídeo, vamos dizer assim, dez para as quatro. Então vamos contar esse horário, dez para as quatro, começando o vídeo. Olha lá, já tem um trem lá na plataforma, eu vou ter que pegar o próximo. Vila Sonha, que tem umas exposições, ali ó, subindo você vai para a República. Vila Sonha, vamos lá. Sentido ao estádio do Morumbi, o Morumbis. Consegui pegar o metrô mesmo que estava na plataforma, então vai ser bem rápido. Vamos lá. Vila Sonha. Vila Sonha matching Vila Sonha Tá na frequente A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ PASADO NÉ NOS DOIS LADOS LÁ NA FRENTE ELIS ATÉ FECHAM NÉ NÃO PASÇA CARRO Principalmente quando é jogo grande, fica tudo fechado. E é por aqui geralmente que vem o ônibus do São Paulo para a entrada lá no estádio. Sabadão hoje está tranquilo, está gostoso de gravar, o sol agora está mais fraco. Vou continuar minha caminhada até a frente do estádio. Bom, vou recalcular o que eu falei aqui, 5 minutos não né, fazia tempo que eu não vim aqui caminhando. É uns 10 a 15 minutos caminhando viu. Se eu falar 5 minutos depois vocês vão escrever aí mentiroso. É uns 10 a 15 minutos a caminhada. É tranquilo, é um dia de jogo isso aqui. Se você vem para o jogo, passa que você nem percebe. Se estiver com galera então conversando, quando você vai ver, você estará na frente do estádio. Eu já estou bem perto aqui, vou fazer uma curva ali na frente e eu já avisto o estádio do Morumbi. Então foi aquilo que eu tinha falado. Fiz a curva ali e já comecei a avistar aqui o estádio. O estádio do São Paulo, se for comparar com o estádio do Corinthians, você desce o metrô e já está praticamente na porta. O do Palmeiras você tem que caminhar um pouco também. Fiz um vídeo aí dos dois. E o do São Paulo é uma reta também que você tem que caminhar. Você não avista do metrô, mas é muito rápido. Vim de metrô para cá compensa. O estádio de São Paulo foi o último a ganhar um metrô próximo aqui. Antes você só chegava de ônibus ou de carro. A pé para poucos, né? Tendo em vista o tamanho da cidade de São Paulo. Olha, ali já avista o estádio. E eu vim de lá, né? Avenida Jorge João Sá. Então tá aí, eu entrei no estacionamento que está aberto. Para mostrar o estádio. Não é uma pena que, olha lá, estão trocando o letreiro aqui em cima. Vai ser Morumbis, né? Então pode ser que... Com certeza, no próximo jogo aí já deve ter. A pessoa que vier assistir esse vídeo aqui, depois me fala como é que ficou esse letreiro. Então tá aí o estádio. Ali é a Avenida, né? Aqui é onde passa, geralmente, o ônibus aí do São Paulo, quando chega, né? Na boca do estádio. Que... Tem uma rotatória aqui. Só que em dia de jogo, é entupido. Não passa nem carro. Aí, ó. Aqui é a entrada. Então... Então aqui na frente do estádio. Aí, foi o que eu falei. O letreiro ainda não tá pronto. Aí, ó. Portão de entrada, que é por aqui que o ônibus chega. O ônibus de São Paulo tá ali, ó. Só que tem jogador aí treinando. Então, ó lá. Ali vai ficar o letreiro do Morumbiço. Então, você tem entrada pelas laterais, né? Cadê? Por aqui você tem a entrada. Do outro lado aí você também terá entradas. Tem que ver o portão quando você vem do jogo. Eu vim de lá, né? A Avenida que eu vim a... Saad aí. Jorge João Saad. É de lá que eu vim. É isso aí. É grande, hein? Sai do Morumbi. Na rua lateral você tem aí, ó. Imagens de alguns... ...jogadores. Do São Paulo. Isso aqui é uma rua lateral que dia de jogo você nem passa. Então é isso. Com a imagem do estádio do Morumbi, o Morumbi de fundo, eu me despeço de mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu curtir. Se é novo aqui, se inscreva aqui no canal. Eu falo sobre São Paulo e a cidade de São Paulo. Opa, quase que eu caio aqui com o cone. Para nós será uma grande satisfação ter você por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e... Fui! Fique com Deus.